Estamos juntos, Deus derrama a sua bênção e a sua unção sobre nós. Ó quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. Ali Deus determina a sua bênção, sua bênção, sua unção. Ó quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. Ali Deus determina. Ali Deus determina. Sua bênção, sua unção. Jesus nos deu o mandamento de amor. De nos amarmos uns aos outros do Senhor. Assim como Ele amou. Assim como Ele amou. O mundo nos verá e saberá que somos o povo do Senhor. Agora diga pro seu irmão e pra sua irmã. Meu irmão, minha irmã, somos o povo do Senhor. Nos montes de ciência, sobre Ti está a bênção do Senhor. Sobre Ti, sobre Ti, sobre Ti está a bênção do Senhor. No início, cantando dois a dois. Ó quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. Ali Deus determina a bênção do Senhor. Ali Deus determina a sua bênção. Ali Deus determina a sua bênção, sua unção. Deus determina a sua bênção do Senhor. Jesus nos deu o mandamento de amor. De nos amarmos uns aos outros do Senhor. Assim como Ele nos amou, o mundo nos verá e saberá que somos o povo do Senhor. Cantando com seu irmão agora. Meu irmão, minha irmã, somos o povo do Senhor. Restorados pela graça e amor, como arvalho de irmão. Nos montes de ciência, sobre Ti, sobre Ti, está a bênção do Senhor. Sobre Ti, sobre Ti, está a bênção do Senhor. Aleluia! Ô glória a Deus! Todos os dias da tua vida, a bênção do Senhor te manda.